Gente, às vezes eu vejo umas fotos de perfil que eu fico assim, indignadíssima, sabe por quê? Porque a pessoa, nada contra, tá? Nada contra isso, não tem nada a ver, a pessoa falar assim, ai Fran, é, é mais feeling pro negócio mesmo, por isso que eu tô aqui nessa live ensinando você o passo a passo de como ter a foto de perfil perfeita pra não ter erro. Por exemplo, se eu tiro uma foto de perfil com esse fundo branco aqui, ó, parede branca, ótimo, é um fundo limpo, é isso que eu falo, limpo não quer dizer que você tem que estar numa casa milionária, riquíssima, porque senão até hoje eu tava esperando a casa milionária, né, pra poder começar, não é? Então, assim, tem gente que faz foto de perfil, coloca lá uma foto, às vezes a pessoa tá linda na foto, perfeita lá, maravilhosa, dando closer, e atrás tem o quê? O armário da cozinha, aí você vai pensar assim, ela trabalha com móveis planejado, ou em alguma loja que vende móveis, não? E o que que tá fazendo esse armário de fundo? Essa geladeira no fundo, pelo amor de Deus, entendeu? Porque o que que vai chamar mais atenção? A pessoa fica assim, gente, o que tem ali atrás? O que que tem ali? Não vai nem olhar a pessoa, às vezes a pessoa tá maravilhosa ali, se ela fosse em frente a uma janela, com uma parede branca atrás, com uma parede clara, ficaria perfeita a foto, mas não, a pessoa vai lá e coloca alguma informação atrás que vai roubar a atenção e vai deixar a foto de perfil poluída. Então, sempre fiquem atentas a essa dica, fundo limpo, sem muita informação, entendeu? Gente, esse é assim, um dos pontos chaves, tá? Os cinco pontos são importantes, mas esse também, assim, se tiver um fundo poluído, ai, já era, já era. Tchau, 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 tchau.